Magnetismo espiritual. Ondas eletromagnéticas e pensamentos. Já perceberam que estamos analisando o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro Nosso Lar? É que para entender a razão do André Luiz Respirar é preciso entendermos um pouco sobre o corpo espiritual e sua dinâmica. Vamos continuar explorando mais informações que vão nos ajudar bastante, não apenas sobre a realidade da vida após a morte do nosso corpo biológico, como as nossas práticas terapêuticas no movimento espírita. Ouvimos muito falar em magnetismo, campo mental, vibração, etc. O que sabemos de verdade sobre esses termos que encontramos nas obras do André Luiz? Quando o André Luiz se refere às ondas eletromagnéticas, cargas elétricas, eletromagnetismo, não devemos entender que são os mesmos fenômenos que observamos no mundo material. O pensamento age e viaja como ondas eletromagnéticas, não é a mesma ação de uma onda eletromagnética que envia os dados via rádio, TV, celular, etc. aqui na Terra. São os mesmos mecanismos, mas, com efeitos diferentes. A matéria espiritual é mais fácil de ser manipulada pela mente que a matéria densa da nossa dimensão. Há muitas limitações dos sentidos espirituais por nossa parte os encarnados. Um exemplo simples é que essas ondas eletromagnéticas na dimensão dos encarnados são bloqueadas pela gaiola de Faraday. Já as ondas dos pensamentos não são bloqueadas por essa gaiola. Portanto, os fenômenos do campo mental não são influenciados pelos fenômenos eletromagnéticos que nós conhecemos. São termos análogos os que André Luiz usa para que entendamos como funciona a nossa mente e seus efeitos na matéria espiritual, na dimensão espiritual. Mas os seus mecanismos profundos e sua substância, estamos longe de compreender, pois estão subordinadas às leis que regem o fluido cósmico universal na sua forma mais sutil. Que o próprio André Luiz em outras obras confessa ser incompreensível para eles no mundo espiritual a substância cósmica. Vemos também que André Luiz não se encontra nas zonas inferiores se não por sua própria vontade, que é fraca. Ele confessa que não consegue vencer as forças irresistíveis. Não tem resistência moral e intelectual, pois não as cultivou em vida e certamente sente-se um joguete dessas forças. Nossas mentalizações são forças atrativas ou repelentes das forças mentais alheias e de regiões a que se afinam. Portanto não devemos solucionar os problemas morais e as ocorrências que os decorrem com petrechos materiais da dimensão dos encarnados. Não há nenhuma efetividade em tratamentos pelos passes, por exemplo, usando artefatos, pois o eletromagnetismo que conhecemos e usamos na dimensão dos encarnados não afetam os campos mentais que elaboramos. Há algumas pessoas que aplicam passes com uma pilha descarregada nas mãos para absorver as energias negativas, pessoas usam outros apetrechos materiais para potencializar tratamentos espirituais. São práticas como essas que prejudicam a divulgação e a seriedade da ciência espírita. Uma radioterapia e tantos outros tratamentos ligados ao eletromagnetismo material, tem eficácia no corpo biológico, que requer uma mudança moral, nos nossos pensamentos, palavras e atos, para atingir a fonte primária de todas as enfermidades expiatórias, que é o nosso campo mental. Somos os responsáveis. Muitas vezes o uso desse petrechos materiais e seus efeitos, não passam de indutores de reflexos condicionados, que facilitam a exteriorização de recursos da mente, causando uma aparente melhora, sem no entanto, agir na fonte do problema, conforme o espírito André Luiz esclarece no livro Mecanismo da Mediunidade, Psicografia do Médium Francisco Cândido Xavier. Reflexo Condicionado e Mediunidade Em toda parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos tempos modernos, vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização de recursos da mente, para o intercâmbio com o plano espiritual. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais. Nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham, visando a certos fins. Livro Mecanismo da Mediunidade A importância da oração nas nossas vidas ainda é subvalorizada. Em algumas ocasiões preferimos o espetáculo das formas a uma reforma íntima. O uso de petrechos nas práticas mediúnicas é se manter na profunda ignorância e nos igualar às tribos antigas nas relações com o mundo espiritual. O espiritismo veio trazer uma ciência nova para adentrarmos definitivamente na era do espírito, apenas com os recursos da mente. Se queiramos um indutor mais elevado que os petrechos materiais, para estarmos mentalmente em comunhão com as esferas superiores, a oração, com a conduta reta para um pensamento reto, terá que fazer parte da nossa rotina. No livro Mecanismo da Mediunidade, há a recomendação para darmos importância à prática da prece. Grandeza da oração Daí exulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo, em regime de comunhão com as esferas superiores. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, e-la exteriorizando a consciência que a fórmula, em efusões indescritíveis sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da Terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublemação. Livro Mecanismo da Mediunidade Se o espírito pensar e cultivar o mal em vida, será, se não for ajudado por benfeitores, atraído para as regiões onde se acumulam espíritos da mesma ordem de pensamentos, palavras e atitudes. Se algum bem fez em vida que possa merecer a ajuda dos benfeitores, será socorrido a postos de socorros, mas estará sempre nas regiões condizentes com seu perfil moral e intelectual de percepção na esfera espiritual. Os apetrechos não livrará do destino aquele que semeou colheitas espinhosas no além túmulo. Há espíritos que não conseguem ver os benfeitores no plano espiritual, pois apenas cultiva em sua mente a revolta, o ódio e desejos de vingança, que o move para dentro da sua própria realidade. Uma monoideia É um estado promovido pelo próprio desejo do espírito. O espírito telesfora no livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos dá uma bela definição dessa situação que André relata. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Os Mensageiros André Luiz Médio e Francisco Cândido Xavier O Espiritismo vem no momento adequado da evolução da humanidade para reverter nossas crenças em salvação pelo culto exterior para a salvação pelo culto interior, na prática do bem, da oração, para estabelecer o hábito do amor. Amemo-nos uns aos outros. Amemos a Deus em espírito e verdade. Um grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, ative o sininho.